Salve, salve galera da capoeira, um grande salve aos grandes mestres de capoeira, detentores da sabedoria, das manhas, dos códigos, dos segredos, do conhecimento, das malandragens, das malícias, da nossa arte capoeira. Olha, hoje eu vou dar a abertura aqui desse vídeo de uma forma diferente, estou fora da oficina, né? E vim aqui fazer a minha caminhada, corrida, chegar em casa ainda vou fazer abdominal, alongamento, essas coisas, para manter a forma, né? Afinal, 62 anos, né? 62 anos. E de uma forma geral também, quero agradecer aí a todos vocês, né? Já são mil e chegamos a 1.600 inscritos, mas tem que chegar a 2.000, né? Vocês que vão me ajudar. E hoje, o vídeo de hoje, eu vou atender aí a alguns pedidos, porque teve gente aí que está pedindo, né? O pessoal está pedindo para eu colocar vídeo, eu jogando capoeira. Até agora, eu não coloquei isso daí, fazendo um jogo, né? Então, hoje eu vou atender esse pedido aí. Deixa eu dar só uma paradinha aqui. Vou atender o pedido e vou colocar um vídeo mostrando para vocês o jogo de banguela, né? Banguela. Falando nisso, é um assunto que sempre dá polêmica, né? Banguela, benguela. E aí, nesses dias aí, em cima do vídeo que eu coloquei do toque de banguela, eu recebi muitos elogios, é claro, eu sempre recebo muitos elogios, né? Sugestões, essas coisas aí, comentários bacanas. E aqueles comentários que são relevantes, né? Que são construtivos, essas coisas, eu respondo a todos. Mas, às vezes, sempre aparecem uns camaradas aí, uns capoeiristas, né? Que se acham dono da verdade, né? Que se acham que têm conhecimento. E o que eu posso dizer para vocês é que tudo que eu passo aí, que eu coloco nos meus vídeos, que eu passo para vocês, eu não invento nada. Isso daí é coisa que a gente aprende no nosso dia a dia, né? Eu não invento nada para passar para vocês. Pô, eu já estou na capoeira há 43 anos. 43. Então, aí aparecem uns comentários aí maldosos, né? E a pessoa vem dizendo que banguela, benguela, é tudo a mesma coisa. Nada disso. Banguela é uma coisa, benguela é outra. Então, não adianta o cara, que eu tenho tantos anos de capoeira, que eu sei que banguela e benguela é tudo a mesma coisa. Então, está dizendo que eu estou errado. Ó, vou dizer o seguinte. Eu não vou ficar gastando o meu dedo na tecla do computador para responder essas pessoas, tá? Não vou ficar matando o meu tempo para dialogar com essas pessoas, porque não vai dar em nada, tá? Então, cara, se você é um desses que está afim de zoar com o trabalho, não adianta. É só você pôr um comentário lá e eu tiro. Eu tenho esse recurso. E não dou nem ouvido, não dou nem... Cara, nem dou ouvido para esse pessoal, tá certo? Falta dizer, eu não sou o dono da verdade, eu não sou nem um mestrão, nem quero ser. Mas o que eu estou passando para vocês no meu canal, tudo que eu passo para vocês, eu procuro a informação, né? Jamais eu vou passar alguma coisa para vocês que seja errado, tá? Se você quiser fazer uma crítica construtiva, alguma pergunta relevante, é claro que eu vou responder você, que a gente vai ter um diálogo saudável. Mas não é por aí, tá ok? Então, gente, desculpa aí o desabafo, mas é uma forma de eu ter algum argumento. Porque isso daí sempre vai acontecer. Mas ainda bem que eu tenho o recurso de excluir isso daí. Então não dou nem ouvido. Mas nem gasto meu dedo na tecla do computador para falar com esse pessoal. Tá ok, gente? Então, pessoal, um grande abraço a todos vocês. Um salve geral do Mestre Peixe. E vamos em frente. Valeu! E vamos em frente. Valeu! E vaiagar da Fighty. E vaiagar da Fighty. E vaiagar. E vaiagar da Fighty. E vaiagar da Fighty. E vaiagar da Fighty. Associação Aplausos 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 O que é que é? 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 O que é? O que é? O que é?